Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma caixa de pesca pequena com alça de transporte, é um modelo 1627B e vem com bandeja dentro, muito resistente esse plástico aberto, você vai abrir, tem duas bandejas, essas bandejas tem várias divisórias, essas divisórias você pode definir o tamanho dela com essas divisórias soltas, são várias divisórias soltas que você vai destacar e regular o tamanho que você deseja essas divisórias aqui, são vários, aqui nesse caso é a baulada que fica fácil com uma divisória pequena, você vai colocar o dedo e vai escorregar para cima, o objeto vai vir tranquilamente e a parte de baixo aqui para você colocar o objeto maior também, muito prática essa caixa de pesca, ela é em verde, modelo 1627B, espero que gostem pessoal, muito obrigado, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!